Viva malta, o meu nome é Rubem Branco, eu sou o Stand Up Comedian e como assim o Bruno de Carvalho casou com a Lilian? É verdade, um casamento televisionado pela TVI, um ex-presidente do Sporting, uma ex-membro de uma girls band. Conhecem-se num reality show e casam-se em direto numa generalista. Se isto não é o sonho molhado de todas aquelas que querem ter uma programação televisiva com números, mas sem esforço nenhum. Seja porque a malta foi ver o casamento para ver porque gosta dos dois, seja a malta que foi ver o casamento para ver o casamento porque não gosta de nenhum. E eu sei que há imensas pessoas desse lado que até têm algum interesse em saber como é que foi a cerimónia, mas que não estão dispostos a gastar 3 horas do seu tempo para ver aquilo tudo. E é aqui que eu entro. Porque eu, embora eu tenha estado quase um mês fora, eu não me esqueço de vocês. É verdade. Por isso eu estou aqui para vos apresentar o resumo do casamento de Bruno Carvalho com a Liliana Almeida. Antes de passarmos para o futuro e de percebermos o que é que a malta está à espera que aconteça no futuro deste casal, é necessário reconhecermos também um pouco do passado deles. E aqui não vou ser bom a dizer, até porque eu tenho a ajuda do meu querido amigo, Hugo Soares. Viva Ruben! Eu só estou aqui para comentar o que as pessoas têm dito nas redes sociais. Temos as pessoas que dizem que não há amor, que daqui a 3 meses há divórcio, e as pessoas que dizem que este casamento não devia passar na TV. Claro que tem que passar na televisão. Esta história está ao nível da Disney. A Bela e o Monstro, versão Tuga. De um lado a Bela, ingénua, doce Liliana. Para quem basta um sorriso e passa a voar com o sonho de ir ao limite. Ou a Ibiza. Ela tinha aquela música do... In Ibiza. Do outro lado o Monstro, o vilão, o macho latino. O homem que nos últimos 20 anos festejou mais casamentos do que títulos do Sporting. O gajo cujo primeiro casamento, filha e divórcio, é com uma mulher viola-russa que a comunicação social descreve como Funcionária de um bar onde os homens pagam bebidas para ter acompanhantes. Segundo casamento, mais uma filha e mais um divórcio. Terceiro casamento, com uma funcionária do Sporting. Mais uma filha, mais um divórcio. E como não há 3 sem 4... Acho que não é assim o ditado. Quarto casamento, com a nossa Bela. Conheceu-no Big Brother. Agora que diga isto em voz alta. Bruno Carvalho só casa com pessoas que conhece em sítios de merda. Big Brother, casa de alterno e Sporting. Sinto que agora perdi o Sportingista. Fez a reversão da vasectomia. Há de vir mais uma filha. E divórcio? Errado. Isto é a Disney. E eles vão viver felizes para sempre. Para a Liana basta um sorriso. Ou então acabam daqui a uma semana. Ou 3 meses. Ou esperam para ter uma filha e depois acabam. Mas eu estarei aqui para dar razão a estes comentários. Fui! Agora que já estamos um pouco mais familiarizados com aquilo que é a bagagem emocional de cada um deles, vamos ver. Agora sim, como é que foi a cerimónia? Estamos a falar de uma transmissão de praticamente 3 horas. Acompanhou o final de tarde todo de uma sexta-feira e vimos desde a preparação do noivo a vestir-se até ao beijo. Por isso venham comigo nesta viagem. A primeira coisa que me chamou logo a atenção é que houve alguns cortes no orçamento. Por exemplo, só veio metade dos elopes. Olá, boa tarde Manel. Boa tarde Maria. Que bonitos que estão. Eu não sei o que é que se passou com os elopes, mas o homem parece que foi à máquina de lavar e mingou. Eu começo a ter algumas dúvidas. Porque eu lembro da última vez que um gajo era muito gordo e ficou de repente muito magrinho, foi o Bubu. Por isso, esta deve ser a versão má dos elopes. Os elopes que estavam lá numa de Ah, vamos aqui, tem o Bruno Carvalho. Oh, mas que surpresa. Entretanto, vejo também ali a chegarem caras que me são familiares, os irmãos da Liliana. Eles não tinham passado a parede e eu mas eu estou a ver os irmãos da Liliana. Não estavas, pá. Não estavas. Aliás, prova que não estavas foi a naturalidade com que um dos irmãos da Liliana falou com a câmera. Estou bem, obrigado. Espero que a minha irmã e o Bruno sejam felizes. Estou muito emocionado. Está, está muito emocionado, pá. Está, olha, é ele e esta chave de café vazia que eu aqui tenho. Muita emoção, pá. Dá para sentir. Eu quase que chorei. Esta noite conseguiste dormir bem? Não dormiste nada? Primeiro porque é que o Zé Lopes está a fazer perguntas ao irmão da Liliana como se ele fosse atrasado. É que eu reconheço que pode haver algum atrasado nessa família. Mas se calhar, uma dica. Não é ele, até porque não é ele que está a casar com o Bruno Carvalho. Antes que comece aí com sempre Ah, estás a falar mal deles? Bro, se o Bruno Carvalho aceitou que lhe façam um rosto o gajo está disponível para isto. Vamos embora. Bruninho, se fizeste vídeo estou contigo, meu mano. Não leva a mal. Você não é parvo. Se o Bruno Carvalho fosse parvo aceitava ele a um rosto e ele vai levar a mal. Mas como ele é um gajo minimamente inteligente ele vai perceber que isto é comédia. Por isso, tu que já estás aí a meio de um comentário a dizer Ah, eu não gosto nada do que estás a dizer porque estás a gozar com o Bruno Carvalho e o meu Deus são de Deus. Faz-me um favor. Em vez de estás a comentar isso vai até à cozinha pega um bocado de manteiga tira-a. Fica mais ou menos duas horas à espera para ela começar a ficar um bocadinho mais líquida. Quando ela estiver líquida tiras com um salazar e metes numa espécie de um copo onde cava a tua mão. Quando fica líquido enfias a tua mão dentro do copo até ficar tapado mais ou menos até aqui. Estás a ver? Mais ou menos por aqui. Tiras. Quando ela tiver toda a besuntada da manteiga das a volta ao teu corpo e enfias no... Em vez de estás a fazer esse tipo de comentários. Está? É outra diversão. Mas gosto muito que o irmão dela diga que ficou pensativo. Estive muito nervoso. Fiquei muito pensativo. Mano. Spoiler. Não vale a pena ficares pensativo. Está? Merda já está feita. E ontem foi uma noite turbulenta. Tratar tudo. Não pá. Não, não, não. Isto nem sequer faz sentido. Tratar preparativos na noite anterior ao casamento. Não. Um casamento fica preparado com semanas, meses de antecedência. Não é no dia anterior. Embora isso justifique a escolha do noivo. Quer montar aquilo tudo à pressa? Olha e vais casar com quem? Epá. Com o Bruno Carvalho. Como assim? Não há nada melhor? Pá, não temos tempo. Olha, o que está mais à mão trabalhamos com o que temos. Aí eu entendo. Eu agora vou ter convosco Maria e Manel e vou-me certificar de que eles começam a vestir antes de eu sair. Não vão eles chegar depois da noiva que não se quer nada disso. E não me interpretem mal. Eu adorei o Zé Lopes no casamento do Bruno com a Liliana. Até porque não foi fácil a tarefa que lhe foi dada. Pedido ao Zé Lopes para ir entrevistar a mãe da Liliana. Muito difícil. Porque ela é muito concisa. Então e foi a Liliana que ajudou a escolher o modelito? Conte-me tudo. A Liliana ajudou a escolher este modelito? Ajudou-me. Pois. Pois. Está muito bonita. Pensou muito nos acessórios também. Tudo, tudo. É um dia especial casar a sua filha. Hoje é um dia muito especial para si, não é? É mesmo. Muito especial. Então e... Sei lá mais o quê? Está feliz? Quero dizer, estou nervosa, não é? Mas estou feliz também. É pá, que o rei da mulher é difícil de entrevistar, pá. Ó filha, é o casamento da sua filha não é um segredo de Estado. Abra-se para nós. Por outro lado, eu entendo que ela seja uma mulher de poucas palavras. Ou pelo menos está a se tornar que é para ir treinando quando tiver aqueles almoços de família ou domingo em que veio o genro. Ela se já está habituada. fica caladita que o homem nunca mais se cala. Mas se temos a mãe da Liliana que fala pouco temos pessoas que falam muito. Como por exemplo a Marta Gil. Ela que estava lá e que estava na casa do Igor. Os noivos se conheceram. Ela revelou que não realmente acompanhei a relação muito perto. Até porque ela estava lá. Já houve momentos tensos. Não sei o quê. É pá, mas olha, acabou tudo bem porque casaram. Foram tempos conturbados também. Vivemos naquela casa por causa deste amor. E é lindo agora estarmos num casamento. É tipo passar do 8 ao 80. E do nada começa um rolo de clichês. Perceber que a vida dá voltas. Muitas voltas. Que ninguém é dono da verdade. Que não há verdades absolutas. As opiniões ficam para que as têm. Estranho porque ela falou durante algum tempo e não disse nada. Agora, na minha opinião nem estava assim tão mal quando ela estava nos clichês. Porque o que ela disse a seguir foi bem pior. E assim, verdade seja dita há tantas relações na vida real que as pessoas separam-se. Amiga, atenção, foco. Isto é a vida real. Tá? Eu sei. Luz e palco e reality TV. Uau, uau. É tudo loucura. É tudo loucura. Quem diria que se iriam casar? Ela faz aqueles gandinhos. que se iriam casar. Penso que está a ser possuída para um boninho. Não é, Marta Gil? Que se iriam casar. Nós não sabemos se está a durar para sempre. Não tem que durar para sempre. Nada é suposto que durar para sempre. Aqui, eu acho que a Marta está a ser daquelas do... Olha, vou já preparando a caminha. Assim, quando eles se divorciarem eu digo Ah, pai, eu disse logo. Eu já sabia. Aposto que a Marta Gil é daquelas pessoas irritantes que me está sempre a dizer Ah, eu bem avisei. Aposto. Aposto. Eu do nada já ouvi falar a mãe da Liliana. Já ouvi falar a Marta Gil. Sabem de quem é que eu tenho saudade de já ouvir falar? O Zé Lopes. Eles todos estiveram a falar com figuras públicas e tal. Eu quero é estar no meio do povo. Eu quero é saber como é que se sentem. Opa, o Zé Lopes. Quão humilde você consegue ser no meio do povo, não é? Pessoas que são... Vá, como tu, filhote. Tá? Onde estou? Eu entendo a ideia do Ai, porque eles estão com as celebridades e eu não. Oh, mano. Sim, mas repara. As celebridades também são povo. Mas pronto. Mas de qualquer forma achei bonito o gesto. Fiquei emocionado. Aliás, quem também ficou emocionado foi a ex-colega da Liliana nas Don't Stop, a Rita Reis. Porque ela chorou. Dinho, digo que um dos seus olhos chorava. É de emoção? Era só o direito, mas não era de emoção. Era do sol mesmo. Ai, a foto sensível, afinal. Pronto. Afinal, não chorou. Mas deve ter ficado emocionada, não é? Que as pessoas quando ficam emocionadas dizem assim umas babaquices. Eu e a Cátia estávamos nos arranjar. Olha, uma história bonita das amigas. Vamos ouvir. E eu fui à casa de banco porque, pronto. ninguém podia ir fazer aquilo por mim, não é? Ah, fui cagar. Então eu estava na casa de banho e a Cátia perguntou posso entrar? Aquela coisa mesmo de estamos tão à vontade umas com as outras. Ah, ela queria entrar enquanto estava a cagar. Ok. A única parte que eu ressalvo desta história é o Manuel Luiz Gocha a dizer já entramos na casa de banho e... Esta tarde é uma tarde muito especial. Vamos mudar de assunto porque eu não quero ter uma conversa de merda. Mas eu acho que já chega de estarmos aqui assaltado convidado para convidado. Entrevistador e entrevistador. Vamos agora sim. Para o momento que interessa. pós-noivo já estão no altar. O Bruno Carvalho que chorou ao ver a sua noiva a chegar prestes a assinar o sagrado matrimónio. Prontos para ler os seus votos. Tenho os votos contigo. Ou não. Porque o Bruno Carvalho não tinha os óculos e ficaram 4 minutos da emissão à espera que alguém fosse lá levar os óculos para conseguir ler os votos. Está boa. Está boa. A gente espera mais um bocado então. Opa! E agora vamos ouvir os votos. Eu não estou ainda a usar-te. Eu não vejo o Messias apesar de saber que já estiveste perto de um ser. Oi? Não, não, não. Eu começo a achar que isto não é amor. Isto é um culto. Que alguém conseguiu convencer a Liliana que o Bruno Carvalho podia ser o próximo filho de Deus. Que é estranho. Até porque a história ensina-nos que ele não tem muito boa relação com Jesus. Muito talentoso. Eu sou tão talentoso que até podem ver o meu próximo espantáculo. Sai da bandeira! 30 de setembro. Falamos disso no final do vídeo e peraí que eu já vejo. Dizes que sou cósmica mas o que me queres dizer é que vejo bondade em tudo e em todos. Ui! Já estamos assim. Ainda agora a casou já está a dizer não é isso que tu queres dizer. Já está a corrigir o que o homem diz. Sim senhora, Liliana. Sim senhora. Depois diga que ele vai para o quinto casamento. Tá? Pronto. Eu estou aqui é para avisar. Ah tu costumas dizer que eu sou isso? Não é isso que tu queres dizer. Então mas o que é que ele diz? Alguém o obriga? Aceita o que ele diz Liliana. Ai mas o que ele diz não faz sentido. Deixa estar o homem é parvo. Pronto e então? Mas ele ama-te. Amo-te bué. Juntos até ao infinito meu amor. Amo-te bué. Havia mais frases dentro destes votos que ele e Liliana não disse mas que eu tive acesso. Frases como Fica comigo para sempre já ou então O nosso amor foi a bué. Resta saber é se no final disto tudo eles foram para o copo de água ou se foram para uma ganda drena. Agora é a vez do Bruno. Isto também não pode ser só cascar no homem. Pelo amor de Deus. É o casamento dele. Vamos ouvir o noivo. Porque certamente que ele tem coisas lindíssimas para dizer sobre o que sente pela sua amada esposa. Mas parte de que o Galo não percebeu. Sobretudo aqueles que pensam que te conhecem mais do que tu própria porque são teus amigos e amigas há muitos e muitos anos. Ou então coisas sobre atacar os amigos da esposa. Tudo bem. Mas agora sim vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre a sua amada esposa. Ou então aqueles que se arrogam serem defensores dos direitos humanos esquecendo-se que eu e tu também temos direitos. Ou atacar quem diz que defende os direitos humanos. Ok. Ok. Está esquisito. Mas pronto. Agora sim vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre a sua amada esposa. Grupos que afinal não servem para desenvolver a sociedade. Ah e também ataca a sociedade. Pronto. Bruno a gente já percebeu. Estás chateado com o mundo. Mas ué estás-te a casar. A mulher está à tua frente e diz-lhe qualquer coisa. Minha amiga. Minha companheira. Meu amor. Minha mulher. Pronto. A ver. Finalmente uma coisa bonita pá. Estava aí à espera que tu lhe disseses qualquer coisa assim agradável. Finalmente. Olha para bem. E foi bonito. Mas para aqui chegarmos estiveste a atravessar o Cabo das Turmentas. Onde o Adamastor das críticas, mentiras, inveja e maldade. É pá. Ô filho fala de vocês pá. Tu estás-te a casar com o Ian Almeida. Não é com a capa da TV 7 dias. É com o homem nunca mais chate aqui. Vamos fazer assim. Tronco de magia da edição. Vamos saltar para o beijo. Agora, claro que este casamento também teve os relaxês que é casamento não é casamento sem música pimba. Estou desesperado sem saber que fazer. Casamento não é casamento sem o corte do bolo. Atenção. Este momento do corte do bolo eu deixei aqui. Nem é para fazer nenhuma piada. É só porque eu acho que há pessoas que podem dizer assim. Ah, como é que era o bolo de casamento deles? Está aqui. Agora já viram. Está? Eu poupo o vos trabalho. Mas já temos o corte do bolo e já temos música pimba. Só há uma cena que eu sei que há em todos os casamentos. E eu tenho medo de um dia me casar porque isto vai acontecer no meu. Que é o quê? Amigos Bêbados. Encontrar o seu lugar e agora aqui. Ah, mas elas estavam só a cantar. Não pá. Não porque as pessoas quando estão a cantar não imitam um gnu com o Sil. Ah, os gnu têm Sil? Não sei. Mas pronto. Foi um casamento muito giro. Se vocês não tiveram tempo para o ver, eu vi-o por vocês. Tive pena de não ter sido convidado. Bruno, sou sincero. Mas de qualquer forma deixo já aqui em cima da mesa um convite feito para ti e para a Eliana se quiserem. Convite tu. Para o próximo espetáculo do Teatro Sabeleira. Próximo dia 30 de setembro. Dois anos. Dois anos passados naquela sala. Vai ser muito fixe. vou levar dois convidados que é a primeira vez que vão lá comigo. Os bilhetes já estão à venda. Basta ir no link que está na descrição através do meu Instagram. Podem ir também comprar nos locais habituais CTTF, NAC, Vorten e por aí fora. Tá? Eu agora vou-me embora. Quem quiser, já sabe. Então vá, malta. Vá logo. Vá logo, malta. Vá logo. Vá logo, malta. Vá logo. Vá logo. Obrigado.